Ao contrário da toalha De verão nas delícias do amor É bem os foros da vida que habita no seu ser No desejo e no querer, pelo mundo múltiplo Parei a terra do destino, plantei amor e ternura Hoje vou no conforto, a carinha, um beijo e paixão Nessa lavoura de sonhos, na um lado dela sou feliz Tudo é belo e tem raízes dentro do meu coração Música Areia terra do destino, plantei amor e ternura Hoje vou no conforto, a carinha, um beijo e paixão Nessa lavoura de sonhos, ao lado dela sou feliz Tudo é belo e tem raízes dentro do meu coração Música 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 Música